Mais emprego, mais acesso à internet. São alguns dos resultados apontados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A PNAD traz os principais dados sociais e econômicos do país. Segundo a pesquisa, o rendimento dos trabalhadores cresceu quase 6% de 2011 para 2012. Os empregados domésticos foram os que tiveram os maiores ganhos, chegando a 8,4% para os não formalizados e a 10,8% para os que trabalham com carteira assinada, como a babá Ivoneide, que teve aumento no salário. No meu caso, eu quero ter uma independência, quero morar na minha casa, então isso é muito importante. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comentou os índices de emprego no Brasil. Você tem queda na taxa de desocupação, aumento na taxa de emprego, aumento na taxa de emprego formal e aumento da renda em todo o Brasil. Segundo a pesquisa, o nível de instrução da população que considera pessoas com mais de 25 anos melhorou. O percentual de pessoas sem instrução ou com menos de um ano de estudo nessa faixa etária caiu de 15% em 2011 para 11% em 2012. A babá Ivoneide estuda pedagogia, vai se formar em 2015 e pretende continuar os estudos. O ambiente da universidade é uma coisa que eu me encantei, eu gosto muito, eu não pretendo mais parar de estudar. Quando eu terminar a pedagogia, eu vou continuar estudando, vou fazer psicologia. O levantamento também apontou avanços no acesso a bens duráveis e à internet. O país ganhou 5 milhões e 300 mil novos internautas entre 2011 e 2012. Para a ministra Tereza Campelo, o computador com internet significa mais conhecimento, o que pode representar números positivos em outras áreas. Sai de 36,5% da população que tinha acesso a computador com internet para 40%. Então, hoje, 40% da população brasileira passa a ter um bem de consumo que é o computador e outro que é acesso à internet. Isso é um dado muito relevante, inclusive vai melhorar nossos indicadores em outras áreas, como acesso a informações sobre o mercado de trabalho e assim por diante.